A pesquisa IPESP divulgada na semana passada, na sexta-feira, 11, não trouxe nada de novo sobre a corrida presidencial. Manteve o que as outras sondagens têm apontado. Os bolsonaristas até fizeram uma onda com a pequena melhora do Capetão na disputa com Lula, de apenas dois pontos, na margem de erro. No fundo, porém, o comando do Palácio do Planalto deve ter ficado muito preocupado, bem preocupado com o resultado da sondagem do IPESP. A nova pesquisa apontou que 72% da população acredita que os preços dos produtos continuarão subindo nos próximos meses. Na sondagem anterior, 63% apostavam nessa péssima hipótese. Os que acreditam que a inflação subirá muito, subiu de 21% para 27% em um mês. Tirando as fake news e as encenações, esses números causam pesadelos em Jair Bolsonaro. E eles poderiam ainda ser piores. A sondagem do IPESP foi feita antes da Petrobras anunciar o novo aumento nos preços da gasolina, 18,7%, do diesel, 24,9%, e do gás de cozinha, 16%, nas distribuidoras. No mesmo dia da pesquisa, o IBGE divulgou que o IPCA, que é o índice oficial da inflação, subiu 10,54% nos últimos 12 meses. Um recorde nos últimos anos. Como observou o jornalista Leonardo Sakamoto no site UAU, a inflação corrói o poder de compra dos trabalhadores, que já estão amargando uma queda de 11% em sua renda média e reduz o impacto dos R$ 400 pagos do Auxílio Brasil, que é uma recalchutagem bolsonarista do Bolsa Família. Essa tormenta deverá ter impacto nas próximas pesquisas. Aspas, a pesquisa IPESP trouxe boas e más notícias para o presidente Bolsonaro. Se, por um lado, continuam melhorando lentamente suas intenções de voto, reduzindo a vantagem do ex-presidente Lula e mantendo a terceira via estagnada, por outro, vê a população pessimista quanto à alta da inflação. Ou seja, nada está definido para a batalha de outubro próximo. No mesmo rumo, o escritor César Calajon argumentou que atualmente há dois assuntos que tiram o sono do presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito à busca pela reeleição. O preço dos combustíveis e a união entre Lula e Alckmin. Aspas, com a estabilização da pandemia, Bolsonaro apostava numa retomada econômica rápida que fosse capaz de lhe oferecer a reconquista de parte do capital político perdido ao longo dos últimos anos. Bem como também torcia para que Alckmin e Lula jamais se acertassem. Ao que tudo indica, os piores temores do presidente da república vem se consolidando e os ventos incertos da política parecem não soprar a favor do bolsonarismo neste momento. A conferir. Vamos ver as próximas pesquisas.